o movimento bruto aí ó galera tudo viajando para Natal essa luva essa luva aqui você tira ela a porra do forro de dentro sai junto pensa numa encrenca para você colocar ela de volta muito carro caminhão que não para mãe cidade de Uruaçu Uruaçu Goiás aí a Saracura aí ó muito carro galera aí essa essa BR 153 aqui não é duplicada não sabe tá mexendo aí para duplicar aí duplicar não duplicaram não mas tá cara aí que são sete pedágios aqui ó uma moto dessa daqui a moto seis e cinquenta e cinco o pedaço de uma moto muito caro galera nós estamos pagando aí pela uma coisa que nem quer dizer eles melhoraram a pista em termos de buraco e tudo mas não duplicaram eu peço de acordo pagar e nesse caso aí privatizar e tudo mais pelo um preço razoável né você pagar seis e cinquenta na moto dessa daqui a essa pista nem duplicada não tá e eu achando que quando eu vim do Tocantins para Brasília ainda não tava cobrando que foi no meio do ano em julho aí acho que começou em outubro aí vim agora eu fiz a conta achando que ia ser uns três quatro reais moto seis e cinquenta e cinquenta e cinco é cinquenta e nove pelo menos o primeiro que eu paguei lá né que era era rodovia lá mais perto de de Brasília lá né vamos ver agora da agora para frente aqui acho que tem mais cinco cinco não cinco não acho que é quatro sei lá por aí quatro a cinco vamos ver quanto é que vai ser esses outros aqui eu acho muito caro sete reais uma moto três reais até quatro reais bacana tal mas aí esse valor aí a gente já paga um tanto de imposto pô e ainda cobrar sete reais isso aí vai se for seis vou botar seis dá quarenta e dois reais se for sete pedágios que eu for pagar é eu tive fazendo as contas vai ser quarenta por cento do valor da gasolina pô vai encarecer a viagem vai gastar cem reais nessa moto aqui para fazer os setecentos quilômetros e pagando aí seis vai ser quarenta e dois reais de pedágio se eu tiver se eu tiver sete pedágios aí acho que é quarenta e dois por aí então tipo assim botar aí quarenta por cento do valor do combustível para percorrer setecentos quilômetros é muito caro uma moto é caro viu quarenta por cento do valor do combustível não tá duplicada e mesmo que tivesse é caro galera mesmo que tivesse duplicada é caro agora onde eu não falava nada se fosse a metade né fosse três e cinquenta né até quatro reais agora seis e cinquenta e nove cinquenta e cinco parece aí é caro quase sete reais aí ficaram a landa zinho aí ó confesso que eu tô na dúvida galera entre comprar uma landa e comprar uma versus trezentos sinceramente eu tô na dúvida mas sei que acredito que vai acontecer até o mês de junho do ano que vem vai acontecer ou uma landa ou uma versus trezentos se deus quiser é porque vou falar a verdade pra vocês é moto cento e cinquenta e cento e sessenta pra você andar sozinho viajar sozinho bacana você consegue ter uma velocidade bacana noventa quilômetros por hora por aí agora quando você joga garopa aí fica complicado entendeu então tem que ser uma duzentos e cinquenta ou uma trezentos você tem uma velocidade mais ou menos legal entendeu um garupa sozinho não sozinho vai de boa não precisa mais do que assim de boa assim né da tranquilidade agora quando você coloca a garupa aí uma uma landa ou uma 300 uma xre ou uma versus eu tô pensando em comprar versus meu coração chega tá a gente sempre fica em dúvida né entre duas e três motos que vai comprar e aí aí até o mês de junho eu vou decidir se eu vou na a ver se tem uns pós e conta né é os contras dela que pega mais assim é porque ela bebe mais um pouquinho né ela vai conseguir falar o máximo que eu vi a galera falando que conseguiu fazer nela aí é vinte e quatro assim assim mas eu consigo também que essa essa daqui eu já cheguei fazer 47 então assim é e é mais cara né uma versus hoje dois mil e dezenove dois mil e vinte e dois mil e vinte é da power né aquela aquela completa que vem com tomada 12v com os bauzinhos a média de valor dela é trinta mil reais né se fosse pra mim comprar uma lander aí uma lander zera tá vinte e seis vinte e cinco uma dois mil e vinte e dois zera até vinte e quatro vinte e três e quinhent eu conseguiria mas tô na dúvida aí entre a lander e a e a versus claro o gasto da versus é mais um pouquinho né a manutenção dela é mais cara um pouquinho né mas ela te entrega aí quarenta cavalos né a hora que você precisar de um pouquinho mais de força ela tem então é por isso que eu fico na dúvida aí uma duzentos e cinquenta já dá é claro que eu rodo com essa daqui vai a gente você sabe como que é né a gente sempre quer a moto maior um pouquinho chuvinha galera não vou nem tirar eu vou tirar essa capa de chuva só quando não sei nem se eu vou tirar essa capa de chuva daqui até lá quando eu viajei pra fora do Brasil eu viajei de Goiânia a São José do Rio Preto chove e para chove e para e eu tirava a capa colocava teve uma hora que eu falei não vou tirar mais não pode dar o que der e essa capa esquentava que eu cheguei suado lá em São José do Rio Preto mas não tirei mais mas foi 500 km se eu não tô enganado entre chove e para mais chuva é claro né chuva um pouquinho mais forte um pouquinho mais fraca foi 500 km que eu rodei de chuva e aqui hoje parece que não vai ser diferente não ok olha aí ó o trânsito é pesado aqui na 153 aqui ó boa enchi o tanque tá cheinho o tanque da Saracura tô pensando aqui se eu vou abastecer lá perto da divisa no Goiás que acho que no Goiás aqui eu ainda pago mais barato um pouquinho no combustível eu paguei R$4,85 na gasolina ali no crédito eu queria fazer três paradas só mas eu demorei eu demorei muito ali nesse nesse posto ali eu cheguei lá era 7h20 saia era quase oito horas é porque tinha gente para abastecer e viagem de viagem com moto baixa cilindrada é parar pouco e quando parar ser jogo rápido e ali foi quarenta minutos e no pé nos pés a porra dos pés ainda tem um atraso também né que eles demoram a atender a gente geralmente tem um dois três carros na sua frente isso demora lá mais uns sete minutos aí eu vou demorar para agora comi uma rosquinha aí que minha tia tinha feito para mim tava amarrada em cima e sacola um trem ela queria que moça ela fez uma tonelada lá de rosca de trem queria que eu trouxesse eu falei não não dou conta não a moto está carregada que só dá não assim né galera passa na polícia rodoviária federal aqui agora tem dois caras lixo vai viajando aqui para perto que a mochila meu deus é pouco onde lando eo na twist 250 para botinha 250 te dá um pouquinho mais de adianta um pouquinho mais aviais sabe a moto baixa cilindrada tu não pode parar não tu não pode parar e tu tem que sair é cedo entendeu sair foi quatro horas da manhã e agora no dia que eu voltar que eu vou trazer minha esposa minha esposa foi de ônibus mas eu quero sair quatro horas também tem que sair cedo para lá para frente para chegar tá branco de chuva aí é dose viu galera moto na chuva perigoso demais ainda mais ali eu tava na rodovia estadual acho que é estadual sei lá então movimento era pouco aí tranquilo demais agora essa rodovia aqui com chuva estando de carro e aqui tem muito caminhão tem que ir e eu ando de boa o perigo da chuva é esse né porque se você andar em alta velocidade na chuva qualquer coisinha você cai né e se você diminuir os carros atrás aí não diminui não os caminhãozão principalmente eles anda de 100 110 120 os caminhãozão e eu na chuva eu não passo de 90 80 na chuva perigo de um caminhão vim por trás então é muito perigoso andar na chuva com moto você não pode nem correr nem pode andar devagar demais e o diabo dos caminhãozão não diminui a velocidade tem que ficar ligado essa 153 aqui galera vai lá no rio grande do sul sai lá em belém belém do pará diretão aí ó eu queria ver se eu chegava duas horas lá no meu destino mas com essas paradas aí 40 minutos na parada ali aí é que eu não vou parar mais 40 minutos assim não mas tem um hospedagem aí pra frente eu acho que esse tanto de carro aí vai segurando a gente aí na frente no pedágio mas só de sozinha assim você consegue andar bem agora com a mulher mulher toda hora de cada 200 km quer parar eu não parar aqui no mínimo 300 km para não poder andar se não viagem não chegou a hora que eu quero até hoje não viseiro do tapas, olha meu deus, eu esquecendo que não tem aqui, esquecendo da câmara galera, eu era fuder minha câmera aqui,